E olha só quem está aqui na garagem com esta bela, lamborgosa Urus, sim, depois que a gente postou o vídeo do DBX ou DBX do Aston Martin no Instagram e no canal que mais teve foi gente dizendo Prefiro a Urus, prefiro a Urus, então bora descobrir se eu prefiro a Urus com o auxílio dos nossos amigos da We Do Luxury Rentals Acabaram de alugar outra que passou ali, sigam o Instagram aí dos caras, a loja está ficando muito legal, mas está em reforma, por isso a gente trouxe o carro aqui no estacionamento Depois a gente vai trocar uma ideia lá com o Lucas para vocês entenderem como funciona caso você queira alugar uma dessas aqui em Miami E vou falar para vocês, Urus é o carro que mais sai nesse tipo de operação de aluguel de exótico em lugares como Miami, enfim, destinos turísticos assim Justamente porque com uma Urus o cidadão consegue viver a fantasia de guiar uma Lambo que tem sim muito de áudio, a começar pela chave Sem passar o sacrifício de pegar um super esportivo, um carro baixo, às vezes está com a família, às vezes está com a esposa que não está tão empolgada assim em passar desconforto com o super esportivo Então a Urus traz o melhor dos dois mundos, aliás é por isso que esse segmento de super SUVs está tão quente Olha só essa pinça aqui de freio carbono cerâmica, é uma Pizza Hut grande aqui, o freio disco a disco ventilado aqui da Urus na dianteira São esses carros que primeiro salvaram a Porsche, estão salvando a Aston Martin, já salvaram a Lamborghini, vão quem sabe salvar a Ferrari com a chegada da Puro Sangue E essa Urus aqui está num setup muito legal com essa cor branca, Urus, oi Urus Tchau bella, como se diria em italiano, apesar de como eu ter falado aqui, essa bichona, olha só que legal aqui, coisa meio aeronáutica Tem sim muito de alemão aqui dentro, para quem é aldeiro, dá para reconhecer aqui, vamos tirar o volume do som, por exemplo Esse satélite aqui é exatamente o mesmíssimo satélite do meu Audi A3 2013, segue sendo usado pelos Audi e segue sendo usado aqui também nas lambas Os dois lados do volante, o próprio volante, a gente percebe que é um volante S clássico da Audi aqui com um miolo diferente, um miolo mais hexagonal Deixa eu dar uma baixadinha no ar aqui também, para não atrapalhar tanto o nosso áudio Quando saiu o novo A3, a gente falou muito, olha as entradas de ar hexagonais aqui ao estilo Lamborghini Está aqui o estilo Lamborghini em primeiríssima pessoa A Urustain, debaixo do capô, a gente já vai ver também um 4.0 V8 biturbo também como no DBX Impressionante como essa fórmula virou o padrão desse segmento, mas aqui o boost do turbo está virado lá para cima Para entregar 641 cavalos no spec aqui do mercado americano, é quase 100 cavalos a mais aí do que o DBX e seus 550 E se o V8 do Aston vem direto da Mercedes AMG, aqui evidentemente a origem é áudio É quase uma heresia a gente ter um motor numa Lambo que não seja um V10 E como eu ouvia falando, tem muito áudio aqui, não só a gente mostrou os satélites aqui, as telas do comando do ar condicionado As próprias teclas aqui de vidro elétrico, de abertura das portas, mas a Lambo dá sim o seu tempero Primeiro com esse botão aqui muito estiloso, isso aqui galera é o câmbio, a ré você faz assim para colocar Você pode usar também os paddles aqui para engatar uma primeirinha O câmbio é um câmbio de 8 marchas Que agora está em primeira marcha, mas olha só que legal, vou precisar dar um jeito de segurar a câmera aqui Mas para botar em neutro você... Uou! Aperta aqui os dois paddles e ele vem para neutro, como as Ferrari também são assim Estava falando que o spec está legal, esses carros são muito customizáveis Mas aqui o tetão que é sempre fruto de muita dieta e treino é abrível, ao contrário do teto do DBX Mas num dia tão quente aqui em Miami, vou falar que é melhor manter o vidro fechadinho mesmo E a Urus também, como o DBX está na casa dos 200 mil dólares, um pouco mais aqui o base price Nos Estados Unidos hoje é de 218 mil dólares O que significa que esses carros chegam no Brasil na casa de 3 milhões Mas como eu mostrei lá no vídeo do DBX, é muito difícil você falar num preço Porque a quantidade de customização que você pode fazer nesse tipo de carro é tão grande Que a janela de oscilação do preço para o mercado brasileiro acaba sendo bastante grande Aqui ó, banco traseiro, um espaço também Uou! Bastante generoso, mesmo com a caída aqui de SUV Coupé Tem um espacinho legal para a cabeça, mas percebam que tem um grande ressalto aqui no teto Aqui seria a altura, entre aspas, normal do teto Vem aqui, tem um calombo para caber o meu porongo Cabem sim cinco pessoas aqui atrás Nada muito diferente de um Q8, né? Quando você fala em dimensões, em peso É sim um carro pesado Mas eu que já guiei a Urus, mesmo antes desse vídeo Posso dizer que ele esconde muito bem as dimensões É um tipo de carro que parece que vai encolhendo quando você acelera Como o próprio DBX, né? Esse logo aqui do painel A Lamborghini é sempre uma linha muito tênue, né? Entre o arrojo, a passione italiana e a breguice Essa unidade aqui eu achei bastante elegante Gostei de alguns detalhes Olha só o marcador central de volante Que normalmente é de camurça, né? Uma coisa muito racing Aqui é de alumínio Bastante distinto, não lembro de ver um outro carro assim A gente tem aqui também os modos de condução Deixa eu passar ali para o banco da frente para mostrar melhor Antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó Como a porta não tem o frame, né? É bem estilo coupé de quatro portas E não fecha toda não, ó Nem quero essa porcaria de Lamborghini Brincadeira Aqui é sempre o trunfo da forma sobre a função, né? Um carro como esse, ele tem que ter o look certinho, né? E dane-se se o vidro traseiro não abrir inteiro por algum acaso Aqui o logo da traseira também, bonito demais Um porta-malão, né galera? Automobile Lamborghini Lamborghini, só esse tapete de borracha aqui Por ter esse automobile Lamborghini Deve custar mais do que um bom salário mínimo mesmo na Itália Aqui também você tem a possibilidade de abaixar o carro E levantar, né? Para... Um recurso que o DBX também tem Bora fechar aqui Essa pecinha eu conheço Essa pecinha aqui também é de Audi Mas, bora mostrar Essa caixa aqui Bang & Olufsen Também dá vontade de tirar a cobertura aqui Colocar como decoração na parede É lindo demais A soleira aqui Mas bora mostrar os modos de condução Como eu vinha falando Chama Anima Aqui a variante É uma sigla em italiano Anima é alma em italiano Mas eles fizeram Aquelas siglas retroativas, né? Primeiro você cria o que é que ela vai ser final E depois você pensa as palavras para fazer Vou botar na tela aí exatamente o que significa Mas aqui estão os modos, né? Modo strada Que não tem nada a ver com uma caminhonete em brasileira É o modo literalmente rua, né? Em italiano Então é o modo mais tranquilinho dela Aí você troca aqui para o modo Sport O painel fica laranjinha Deu para sentir que O nosso escape deu uma avivada já Vou colocar aqui um acelerãozinho para vocês ouvirem E ele deixa aí até o headline aqui Pipocar sem dó Mesmo com o carro Em pé Aí temos o Ultimate aqui O modo Corsa Que não tem nada a ver com o hatch compacto dos anos 90 E sim é o modo corrida Literalmente, né? Em italiano Muda bem aqui o cluster também De novo Aí o modo Sábia Que é o modo do passarinho, né? Aquele passarinho Sábia Sábia que é o Sábia Sábia subiá O modo terra E o modo neve Sábia Deve ser cascalho Mas eu não vou parar para bugar agora Se não for eu vou avisar aí Mas tenho quase certeza que é sim Legal demais, né? Um brinquedão Dá vontade de ficar namorando aqui os detalhes Ad Nauseam Aqui isso também vem direto dos Audi Tô Aqui dá para ver, ó Tem uma bússola Estou falando isso tudo Não é uma crítica, tá, galera? É esse tipo de integração entre Se não houvesse tanto Audi aqui dentro A Lamborghini teria já falido Podemos dizer assim Deixa eu mostrar mais uma coisinha muito legal Vou desligar aqui Mas olha só Quando eu aciono o motor aqui Os twitters da Bang & Olufson Acordam aqui E aí vou desligar o carro E olha só Seu telefone ainda está no carro Ela avisa Que Assistente gentil e atenciosa Tem a URUS Bora ver o V8 aqui E é uma coisa que infelizmente A gente precisa dizer Está ficando menos legal o mundo, né? As montadoras agora escondem os seus motores aí Debaixo de tanta proteção É bonita a capa plástica Mas é apenas uma capa plástica, né? E aqui tem sim a plaquinha identificando V8 Turbo Compressor E a ordem é de ascensão, né? É a ordem de ignição dos cilindros, né? 1, 3, 7, 2, 6, 5, 4, 8 Uma coisa clássica de Lamborghinis Que a Audi manteve O pessoal do sindicato da Manta Acústica Deve estar um pouco decepcionado Porque ela é bastante curtinha Afinal A Lambo quer sim Que você ouça o V8 em alto e bom som Sacando na prima Marte aqui Estão bem acomodados aí No nosso tetão Vamos baixar aqui os vidros E Colocar no modo Corsa Só pra gente fazer Um launch controlzinho aqui Nos Estados Unidos Tem que ter muito cuidado Com essas coisas, gurizada Vou botar aqui de volta No modo Sport Que deixa o Ronquinho Bastante vivo Mas na verdade Vamos Ter uma experiência mais próxima aqui Do que A galera Que aluga Esse carro costuma ter Que é justamente Segurando aqui Olha o pulso botamos de volta em D que ia dar um rolê na praia né algo nessa vibe, é pra isso que a galera nossa, mas é muito rápido e assim, já que a gente começou esse vídeo com a premissa de comparar com o DBX ou DBX não dá pra negar né a Urus é muito visceral mais visceral do que o DBX mas eu acho que sinceramente o cara que quer um carro muito visceral, já não quer um DBX e o cara que quer um carro muito classudo como o DBX, já não quer uma Urus a gente tá falando sem sombra de dúvida de perfis de ser humano mesmo muito diferentes né e eu acho que aí que o DBX tem sofrido um pouco nas vendas mundialmente apesar dele ter, como a gente falou lá no vídeo do DBX, ele ter dobrado as vendas da Aston mundialmente e praticamente salvado a companhia aí do Papa Lawrence Stroll ele tá abaixo das metas de venda sim porque, como eu vinha dizendo antes do trânsito da linha de trem fazer a gente parar aqui no fim das contas, quem compra um SUV de 200 mil dólares ou 3 milhões de reais no Brasil ele quer sim aparecer um pouco né ele não é uma pessoa discreta ele tá interessado em fazer esse barulho aqui e ser ouvido pelos demais até porque, meus amigos deixa eu falar um outro segredo pra vocês aqui quer um Super SUV rápido pra caramba qual é o melhor deles? chama-se Porsche Cayenne Turbo que custa até um pouco menos aqui nos Estados Unidos o preço base o MSRP que a gente chama né Manufacturer's Suggested Retail Price de um Turbo S Hybrid né é de 170 mil dólares mas já vou reclamar da Lambo aqui ó a gente tá no modo Sport eu quero voltar pro modo estrada já que a gente tá parado no trânsito e ó não dá pra ir pra cima aqui eu tenho que dar volta dá volta e aí sim o câmbio fica um pouquinho mais suave o câmbio no modo Sport fica bem tranquento vamos chamar assim porque ele segura a primeira marcha bastante mas como eu vinha dizendo no frigir dos ovos não interessa se você tá mais bem servido de carro numa Cayenne porque o problema da Cayenne o grande pecado da Cayenne é que ela tem demais né ela não é um carro tão único tão chamativo tão massageador do ego de quem compra e quem dirige como uma Uros ou como um Bentayga ou como um Halls Cullinan que aí sim é o patamar superior ainda mais caro e ainda mais chamativo dessa era de super SUVs agora sim vou botar no modo Sport de novo esse carro aqui praticamente exige que você toque né a musiquinha clássica lá do Will Smith I'm going to Miami a cara de Miami dá um rolezão de Uros você vê que o câmbio aceita mesmo uma segunda a 60 milhas por hora quase 100 km por hora que brinquedão que legal demais então vamos aqui pra orla dessa balneário camburiu pioradinha que é Miami Beach de novo tem que dar a volta inteira nessa parada cruzando a ponte aqui dá uma olhada nesse skyline meu Miami é bonito demais a gente está não sei se vocês conseguem ver aqui o canal os barquinhos a gente está em pleno inverno americano né estamos chegando aqui em Sunny Isles Beach em pleno inverno americano né estamos no fim de fevereiro na data dessa gravação e está um calor de rachar 30 graus sol realmente é a mais brasileira das cidades americanas menos é claro quando um furacão decide dar uma perturbada na paz aqui inclusive falando em climas extremos furacão temporal vocês conhecem essa história verídica do cara que chegou aqui em Miami durante um temporal gritando né puta que parau que temporil e o companheiro brasileiro dele redarguiu era mineirinho também temporil seu cão isso aí é um furacu moço então é isso gurizada se você também quiser curtir um rolê por Sunny Isles seu hotel de luxo aqui de frente para o mar infelizmente vocês não conseguem ver o mar mas eu juro que ele está do lado de lá desses prédios é só seguir arroba Uidu Luxury Rentals aqui em Miami falar com o Lucas e ele vai desenrolar tudo para vocês inclusive vamos lá trocar uma ideia com ele para ele explicar isso em detalhes falei que a loja da Uidu estava aqui em obras futuras instalações aqui né Lucas está ficando chique demais é isso aí prazer ter você aqui o prazer é todo meu conta para a galera como é que faz para dar rolê de aventador aqui em Miami de aventador não aliás tem aventador também mas de urus e de aventador urus, aventador huracan, ferrari a gente tem uma variedade muito legal dos carros e é isso aí a gente está em reforma agora para melhor atendê-los é um prazer ter o Cássio aqui com a gente uma referência e é isso simples é passaporte habilitação válida cartão de crédito é só entrar em contato aí DM lá no Instagram mesmo vai ser um prazer ter vocês aqui legal demais Lucas a gente estava falando antes fora do ar a sua história como a gente ouve esse tipo eu morei aqui sempre continuei vindo para cá antes da pandemia como tem essa história você chegou aqui trabalhando está aqui há oito anos isso eu completei oito anos de Miami agora Estados Unidos e Miami sempre em Miami comecei fazendo algumas entregas um freelancer de entrega e aquele negócio sentar num carrão fazer um network legal porque todos os clientes que alugam são clientes bons de alto nível então eu fui pegando o jeito do negócio ganhava 50 dólares por entrega é isso por entrega é isso então eu estava na correria aqui aquela chegada de Miami todo mundo que vem sabe um pouco dessa correria mas graças a Deus muito trabalho muito esforço dedicação muito sacrifício a gente está crescendo evoluindo com carros novos a todo momento e é isso após alguns anos trabalhando para ele eu abri meu próprio negócio e fui seguindo aí estou há cinco anos com a minha empresa aqui que legal demais cara começou ganhando 50 dólares por entrega hoje está reformando aqui com a loja própria numa área super nobre de Miami como dizia um antigo chefe meu nada resiste ao trabalho duro e honesto pelo menos aqui nos Estados Unidos às vezes no Brasil dá uma tropicada é, dá uma tropicada mas aqui trabalho duro honestidade dedicação e sacrifício e resiliência cara isso vai muito lâmite com certeza legal Lucas muito obrigado prazer galera sigam os caras aí deixa o like comente se inscreva no canal e quando vier para Miami já sabe onde procurar o seu exúdio adiós e quando aí você vai deixar